Rondas da equipe da Força Tática da 5ª Companhia Independente de Marechal Deodoro retira todo esse material de circulação aqui. Quem vai conversar é um dos comandantes da guarnição. Comandante, essa abordagem aconteceu aonde? Que armamento é esse? E essa droga aqui? Durante o patrulhamento nas proximidades do Trevo do Francês e Marechal Deodoro, precisamente na rodovia L101 Sul, avistamos um veículo vermelho com três indivíduos. E, ao avistar a guarnição, os mesmos se comportaram de forma suspeita. Isso levantou a suspeita da guarnição, que resolveu fazer uma abordagem. Nesta abordagem, foi encontrado um revólver calibre .32, com seis munições intactas, algumas bombinhas de maconha e um saquinho de cocaína. Os mesmos foram detidos, foram conduzidos para a central de flagrantes para fazer o procedimento cabíveis aqui pelo doutor Ricardo. Na hora da abordagem, ninguém se conhecia? Os mesmos falaram que não se conheciam e que estavam pedindo apenas uma carona para o condutor do veículo, para tirar eles da lei da Praia do Francês. Só que essa informação não confere, né? Os mesmos são amigos de longas datas. Sem necessidade, né, comandante? Ele está mentindo numa situação dessa, não tem por que mentir, até porque as provas já mostram que eles são amigos. E um fato que pode ser observado é que, quando a gente deu o comando para abordar esse veículo, ele ainda se deslocou alguns metros à frente e a gente teve que insistir no sinal sonoro para que eles pudessem parar. Os três aí, o que está de azul ali, estava com a maconha, assumiu, e o Fábio, que é o condutor, ele assumiu o revólver. A terceira pessoa ali vai ser liberada. Segundo ele, ele tem essa arma aí que ele tem um sítio, porém a gente não acredita muito não nessa história dele, não. Vou perguntar aqui se o Fábio quer falar alguma coisa, quer se defender. O Fábio está no silêncio, é um direito dele que permite, né. Estava com essa arma, ele já assumiu, disse que possui essa arma há muito tempo, e estava com ela dentro do carro. Aí o Fábio vai ser ouvido aqui pela equipe do Dr. Ricardo, na central de flagrante sum. Parabéns à Polícia Militar, Força Tática da 5ª Companhia Independente, que tirou aí essa arma e essa droga de circulação. Obrigado.